Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos fazer esse travesseirinho para bebê. Ele é pequeno e fofinho e as crianças gostam muito de dormir com eles, os bebezinhos. Então tem esse coelhinho, ele é todo fofinho, as patinhas fofinhas, a orelha fofinha. Tem essa bailarina também, o tecido de bailarina. Aqui tem uma partezinha para colocar a espeta. Tem esse também que é para menino, que é o marinheiro. Também tem uma partezinha para colocar a espetinha aqui. E esse gatinho que eu diminui um pouco o molde para ficar um pouquinho bem, vai ficar bem pequenininho. Também tem a partezinha para colocar a espeta. Pintei os dois lados, mas se quiser pode pintar um lado só. Então vamos ao molde. Você vai precisar de uma folha ou uma cartolina. Faz um retângulo de 34 por 19. Se quiser pode arredondar aqui as pontas. Ou pode deixar também a pontinha também. Então essa parte aqui, 34 por 19, cortar uma vez só no tecido liso. É para fazer essa parte aqui de trás. Quer dizer, da de trás não, da frente. Onde fica a partezinha da espeta. Outro, essa outra parte é 18 por 5, tá? 18, não, 18,5, 18 por 5 não. Nada disso. 18,5 por 19, tá? 19, 18,5. Essa parte aqui, ó, vai ficar assim. Essa parte inteira, na frente, tecido liso. E essa parte aqui na frente, tecido estampado. Que é onde vai ficar a colocação da guarda-speta. E na parte de trás, vai emendar com outra parte dessa lisa. Quer dizer, essa parte aqui vai ser um liso e duas vezes estampado. Ó. Uma parte lisa, que é essa aqui. Uma parte lisa. Pela metade. E essa parte inteira, é a parte da frente, com a outra parte estampada. Depois eu vou fazendo, vocês vão entender melhor. Tá? Então, do mesmo molde, vocês podem estar fazendo vários modelos. É só arredondar aqui, nesse caso aqui eu arredondei. Nessa aqui eu já deixei a pontinha. Tá? Esse molde aqui tá um pouco menor, porque eu diminuí. Um centímetro e meio de cada lado, pra ficar um pouquinho mais estreitinho. Tá? A orelhinha é um triângulozinho, também não precisa nem de molde. Você pode botar o tamanho que quiser. Tá? Aqui eu afinei mais os braços e alonguei. Mas o molde mesmo básico é esse aqui, ó. É desse aqui. E esse aqui. Tá? Os dois. Então, você vai precisar cortar no tricoline, ou qualquer outro tecido de algodão. Vai colocar. Vai esticar o tecido. No fio direitinho. Cadê o molde? E vai cortar essa parte aqui, que é a menorzinha. Duas vezes no tecido estampado. Duas vezes no tecido estampado. E as partezinhas do... Dos bracinhos. Eu não falei a medida, mas é dez por seis. Dez por seis. Vai cortar oito vezes. Oito vezes, tá? Porque vai ficar. Dois, quatro, seis, oito. Então, oito vezes. Dois pra cá, dois pra cá, dois pra cá e dois pra cá. Então, oito vezes esse molde, que é dez por seis. Aí você vai fazendo um retângulozinho, dez por seis, vai arredondar essa partezinha aqui. Ou se quiser deixar também com as duas pontinhas, também fica legal. Então, você vai cortar. Essa partezinha aqui do bracinho, você pode colocar estampado. Como eu coloquei aqui, acho que fica bem bonitinho. Ou pode colocar também liso. Nessa aqui eu fiz os bracinhos e as perninhas lisas. Tá? Fica a seu gosto. Então, vai cortar. Essa parte menor. Duas vezes no estampado e uma vez no liso. Tá? Essa parte aqui. Duas vezes no estampado e duas vezes no liso. Que é a metade disso aqui, mas é a costura, tá? Esse inteiro você vai cortar uma vez no tecido liso. Tá? Que é aquele molde trinta e quatro por dezenove. Tá? Trinta e quatro por dezenove. Então, corta uma vez no tecido liso. E esse aqui duas vezes no estampado e uma vez no liso. Vamos pra montagem, então. Ó, uma vez no liso. Tá aqui o rosinho. Esse tecido aqui. Esse molde aqui. E... Essa outra metade. Ó, aqui é duas vezes no estampado. E uma vez no liso. Uma vez no liso. E oito partezinhas da... Que é os bracinhos e as pernas, tá? Aqui, ó. Fiz o parzinho, tá? Aqui, ó. Dois, quatro, seis, oito. Então, oito vezes... Esse moldezinho aqui que é do bracinho e da perninha. O mesmo molde. Oito vezes. Dez por seis, a redonda aqui na ponta ou não. Esse aqui eu fiz pra fazer um lacinho. Se quiser fazer um lacinho, mas eu não vou colocar não. Então, agora eu vou pra máquina. E vou fazer isso, ó. Vou juntar essa parte com essa. Primeiro, antes de juntar, primeiro você vai fazer uma bainhazinha aqui nessa parte, tá? Pra quando colocar aqui já tá bem acabadinho. Tá? Pode ser um zigue-zague. E depois uma costurinha reta, tá? Agora eu fiz aqui. Ó, uma costurinha. Tá? Pra não ficar saindo linha quando a criança pegar a chupeta. Então, primeiramente fazer isso. Pegar a parte inteira lisa. Com a outra metade estampada. Fazer a bainha e costurar aqui. Tá? Só pra prender um pouquinho aqui, olha. Ou se quiser costurar tudo também em volta, pode, tá? Então, vou lá pra máquina e vou costurar aqui. Só pra prender aqui. Vou só botar um alfinete. Deixa eu ver o que eu vou costurar agora. Só pra vocês entenderem melhor. Então, depois que fizer a bainha. Desse lado, vai costurar só pra prender aqui. Não precisa ser muito não. É uma costurinha de segurança mesmo, tá? Vai ficar isso aqui. Pra fazer o bolsinho. Tá? Feito isso, você separa essa aqui. Vai pegar essa outra parte aqui. As duas metades, olha. As tampadas e a lisa. Vai costurar aqui uma com a outra. Unindo uma a outra. Ó, vai unir aqui. Uma costurinha. E vai ficar assim. Né? Que é essa parte aqui de trás. Ó. Aqui não tem o bolso. O bolsinho tá aqui na frente, né? Então, essa parte aqui que a gente vai costurar aqui toda ela é a parte de trás. Então, eu vou pra máquina. Vou costurar aqui. Vou unir essa parte lisa com a estampada. E vou dar uma costurinha de segurança aqui do lado. Tá? Só pra garantir que fique certinho ponta com ponta aqui embaixo. E já volto pra mostrar pra vocês. Bom, pessoal. Uni essa parte com a outra. Ó. Não precisa nem passar zigue-zague ou arrematar porque não vai aparecer. Vai ficar por dentro. E essa partezinha aqui, né? Que é a parte da frente. Eu só segurei um pouquinho aqui de cada lado com uma costurinha, tá? Pra poder ficar certinho. Tá? Bom, agora o que que eu vou fazer? Separo isso aqui. E agora eu vou costurar todos os bracinhos e as perninhas. Eu vou costurar aqui em volta. Ó. Direito com direito. Junto. E vou costurar aqui em volta. E já vou encher com plumante. Tá? E depois eu fecho aqui essa partezinha aqui. Tá? Vou costurar e já volto. Bom, costurei, né? As... Os dois bracinhos e as duas perninhas. Em volta. O molde tá com um centímetro de costura, esse espaço, essa medida que eu dei, mas você pode acertar um pouquinho pra não ficar muito bolo de costura embolada. Vamos virar pro lado certo. E vamos encher de plumante. Não precisa colocar muito, não. Só pra ficar fofinho e... E pronto. Então, é só virar. Encher de plumante. Vou colocar um pouquinho de plumante. Não precisa muita coisa, não. Eu vou encher cada um. Depois vou passar uma costurinha aqui pra não ficar isso abrindo assim. Na hora de eu colocar na bonequinha, tá? Então, pessoal, já tá pronto aqui, ó, os dois bracinhos e as duas perninhas. Fofinho. Eu costurei aqui. E cada uma delas. Agora vamos fazer a montagem. Essa aqui é a parte das costas. Tá? Que foi... Quero que nós enlamos uma com a outra. Então, essa aqui é a parte da frente, porque é fácil identificar, porque é onde vai ser o bolsinho da chupeta. Então, vamos colocar, ó... Lado direito, lado direito. E vamos posicionar de maneira que fique certinho a costura com a outra. Ó. Pra ficar assim, ó. Esse aqui é o lado das costas, que não tem o bolsinho. E esse aqui é o lado da frente, que tem o bolsinho. Então, a costura tem que ficar certinho uma com a outra. Desse jeito aqui, tá? Então, vamos unir aqui, ó. Costura com a costura frente. Quer dizer, essa parte aqui das costas, essa aqui é a parte da frente, que tem o bolsinho. Vamos unir uma com a outra aqui. Vamos posicionar a costura com a costura. Vamos unir bem certinho aqui, ó. Vamos colocar um alfinete. Desse lado aqui é a mesma coisa, ó. Vamos unir aqui certinho. Vamos colocar aqui um alfinete. Depois de feito isso, a gente olha pra ver se tá certinho. Se sobrou algum tecido, que aí, às vezes, a gente faz uma bainha menor, se é maior, e a gente acaba acertando. Vamos acertar, ó. Aqui ficou um pouquinho maior, tá vendo? Então, eu vou acertar essa parte aqui com essa aqui. E a tesoura pira a volta. Não acertei, mas sobrinhas que estavam aqui embaixo. E agora eu vou posicionar os bracinhos e as perninhas. Então, essa aqui é a parte da frente. A gente tem o bolsinho. Eu vou colocar o bracinho. Aqui, encostadinho dessa costura aqui, ó. Aqui, ó. Ou pode colocar encostadinho nessa costura, pode deixar um centímetro depois dessa parte, vai colocar mais pra cima. Ou pode grudar aqui, nessa parte da costura. Isso aí fica a teu critério, sabe? Tá? Eu vou colocar um centímetro aqui, um pouquinho pra cima nessa aqui. Aqui ficou menos de um centímetro. Mas também pode colocar grudadinho se quiser, tá? Isso aí é você que decide, tá? Aqui eu vou colocar um alfinete. Tô colocando tudo aqui pra dentro, ó. Essa parte aqui é a parte da frente, onde tem o bolsinho, tá? Eu tô fazendo a montagem dos bracinhos agora. Um centímetro acima dessa partezinha do bolso. Nesse caso, eu tô fazendo assim. Você pode fazer grudado, como eu falei, tá? Então, aqui um centímetro daqui, do bolso pra cima. Coloca aqui um alfinete. Pronto. Então, esse aqui é os bracinhos. Como é que tá ficando? Aqui é o bolsinho e aqui os dois bracinhos que eu tô posicionando com o alfinete. Tá? Agora, vou fazer a mesma coisa aqui embaixo com as perninhas. Aqui, olha, eu vou levantar essa parte aqui das costas, que é a parte estampada, e vou posicionar aqui as perninhas. Também não tem uma posição específica, não. Você pode colocar junto ou um pouquinho separado. Eu vou colocar juntinho, tá? Acho que fica bem bonitinho. Eu vou colocar aqui um alfinete. Eu vou colocar aqui um outro alfinete. Então, eu fecho. Vou ficando isso aqui assim. Então, de novo. Essa parte aqui é a parte das costas. Essa parte que tá aqui em cima que eu tô segurando, ó. Essa parte aqui é a parte das costas. Na parte da frente, eu posicionei os dois bracinhos e as duas perninhas. Tá? Eu vou colocar isso aqui em cima agora. E vou costurar em toda a volta. Deixando uma abertura pra colocar o plumante. Então, agora eu vou encher de alfinete aqui pra evitar de embolar. Tô esticando direitinho aqui. E vou alfinetar pra poder dar um conforto maior na hora que eu estiver costurando. Pra não escapulir. Essa é a posição que eu coloquei. Tô colocando o alfinete em toda a volta. Agora eu vou fechar toda ela. Toda a peça. E vou deixar uma abertura pra colocar o plumante. Tá? Eu vou costurar e já volto. Bom, já costurei em toda a volta. E, quer dizer, falta um pedaço. Agora sim, já costurei em toda a volta. Deixei uma aberturazinha aqui pro plumante. Agora eu vou desvirar devagar, porque tem um alfinete aqui por dentro. Quando eu coloquei as perninhas e os bracinhos, eu coloquei alfinete. Então, vamos tirar devagar aqui. Pronto. Pronto. Bom, perniz, bracinhos costurados, bolsinha aqui à frente, abertura para colocar o plumante, deixei aqui na lateral, costura com costura aqui unida, certinho, certinha, eu vou encher um pouquinho e já volto para mostrar para vocês. Vamos deixar bem fofinho, enchendo o plumante. Bom, gente, depois de ter enchido, olha, com o plumante, está bem fofinho, esse aqui não é o caso igual da boneca que a gente não pode deixar essas curvinhas, não tem problema não, tá? Pode deixar essas preguinhas, então está aqui o travesseirinho fofinho, dá para colocar a chupeta, tá? Aqui a gente vai fechar com o pontinho invisível depois, tá? E aqui para fazer a marcação do olhinho, tá? Deixa eu pegar um lápis e já volto. Bom, com o lápis 6B, você pode fazer o sombreado aqui da, não sei se dá para ver, dos cílios, né? Cílios e o olhinho fechado, e aqui do outro lado, dois pontinhos com três cílios e um coraçãozinho aqui para formar a boca. Então, a tinta de tecido Acrylex, 520, preta, esse pincel que eu estou usando aqui é um pincel fininho. Ah, tem a numeração aqui, deixa eu ver se está um pouco apagada. Não, está um pouco apagada, quer dizer, está totalmente apagada. É um pequenininho. Qualquer pincel que você tenha aí, tá? Não precisa comprar pincel para fazer isso, não. Porque qualquer pincel fininho você consegue, a tinta é um pouco grossa, vamos ver se eu consigo pintar aqui, para vocês verem. Não tenha a mão firme, e comece a fazer os traços. Muita calma para não errar, porque o travesseirinho já está pronto, então não pode errar. A tinta está grossa, não é tão legal. Nada de mais não, gente, é só isso aqui, tá? Vou pintar outro aqui. A gente vai ver essa tinta. Pronto. Bom, no soninho, tá? Aqui ela tá dormindo. Do outro lado eu vou fazer duas bolinhas e um coraçãozinho rosa, tá? Pintura normal, não tem nada de mais não. Vamos ver se eu consigo diluir essa tinta e já volto. Bom, pessoal, pintei aqui os cílios, o olhinho fechado e fiz esse coraçãozinho aqui. Também com... deixa eu ver... Esse coraçãozinho rosa eu usei o rosa chá da Acrilex, número 567. Pincel, qualquer pincel fininho, depois eu peguei esse aqui, olha. É o 2 Contra 425. Então, esse aqui ficou sendo a frente, ó. A partezinha do bolso, a boquinha. E esse lado ficou acordado. Vou fazer uma sombrancelha aqui, ficou muito sem graça. Só um tracinho. Bom, já ficou legal. Eu vou deixar assim. Então, ficou assim. A mão livre mesmo, você vai, pega o lápis 6B, faz um sombreadozinho pra você seguir com a tinta. Tá? Deixa secar. E pronto. Aqui depois eu vou fazer um lacinho, que agora eu não vou... Aqui depois eu vou fazer um lacinho, vou pegar esse... Deixa eu botar aqui pra lá. Vou pegar esse quadradinho aqui. Olha, que alabança que eu fiz. Vou fazer um quadrado, ó. Vou estourar aqui, toda a volta, deixar uma partezinha pra encher. Vou colocar uma fitinha aqui, ó. Vou colocar um lacinho aqui em cima. Vai ficar bem bonitinho. Ou um lacinho pronto mesmo, também fica legal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pra vocês fazerem o marinheiro, a gatinha, cadê? É só improvisar. Aqui no caso eu coloquei um babadinho no bolso antes de fechar, ó. Antes de colocar aqui, ó. Fiz a bainha e coloquei uma... Minha mão tá tudo acima de tinta. Coloquei esse babadinho. A gatinha, a única coisa que tem de diferente aqui foi a orelha. Eu coloquei as orelhinhas, que é um triângulozinho. Coloquei um pouquinho de plumante. Encaixei por dentro do mesmo, a forma que eu encaixei o braço. Aquela posição que a gente põe tudo pra dentro. E encaixei também as orelhinhas. Então, com esse molde, vocês podem usar a imaginação, deixar a imaginação fluir e fazer vários tipos, tá? Colocar uma florzinha de tecido aqui em cima, também fica bonitinho. Dá pra variar bastante. E dá pra vocês venderem ou presentear, tá? Então, fica a dica, gente, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada por ter assistido. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.